Pô, vou te encher o saco ali, né? Você fuma maconha? Você fuma maconha? Você fuma maconha? Desde pequena, as pessoas... Eu dou mole para as pessoas pegarem no meu pé, entendeu? Eu caio na isca. Nem usa escóler, assim, e continua sendo. Então, é o primeiro podcast que eu estou ouvindo, tá? Ó, me senti amada. Sou virgem de podcast. Uau. Estou até nervosa. Não fique. Mas aí meus filhos são assim, você vai em podcast? Cuidado para não virar meme. Porque as coisas que você fala viram meme. Aí eu não fui um monte de medo. Não, aqui a gente vai... Só cortes bons, hein, Universo? Por favor. Tem cortes para virar meme. Esse já é um ótimo corte para virar um meme, eu acho. Já virou. Não, nem vou... Não, me faça pensar sobre isso. Não, não, não vamos travar ela. Sobre cortes para virar meme. Não, não, não vamos travá-la. Mas aí não fuma maconha, só de vez em quando tem um olhinho que faz um charminho. Ah, você quer que eu fale sobre isso mesmo? Eu quero, eu quero. Ah. Não, eu não sou maconheira. Posso dizer isso? Eu não sou maconheira. É verdade, eu não sou maconheira. O que não teria problema nenhum em ser. Não teria, não sou. Sim, apenas não é. Mas te perturbaram. O que que se abriu caixa de pergunta aquele dia? Foi. Alguma coisa. E aí? Que perguntaram, porque as pessoas, elas acham... Não sei, que eu estou sempre na brisa. Elas me acham assim, muito... Ah, o que que o Alessandro é muito maluca? E, na real, não, né? Na real, sou eu que estou fazendo o negócio lá. E eu sinto daquele jeito. Eu tenho um jeito de ser, entendeu? Então, mas você tem um jeitinho que é muito legal, assim. Que falar maconheiro, porque acho que era um elogio. Porque o bom maconheiro tem um jeitinho muito legal. E você tem, naturalmente, um jeitinho muito legal. Mas você acha que ia ficar fumando maconha pra fazer caixinha de stories? Claro que não. Eu sou doida. Quer dizer, eu não... Não, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Tem muita gente que consegue. Eu não. Não é que tem uma coisa, assim, meio, sei, meio super natural na vida. Você tem um jeito legal. Eu fiquei vendo o teu Instagram pra preparar a conversa. Muito obrigada. E eu não conseguia parar de ver, porque era, sei, gostosinho. Dá a impressão que é gostoso ficar perto, conviver com você. Ai, que bom. Que você é uma companhia gostosa. Porque, bom, eu fico feliz. Porque, às vezes, eu fico com medo. Falo assim, gente, eu posso ficar da besteira. Fico fazendo umas carinhas. Por que eu tô fazendo isso? Às vezes dá uma... Você fica pensando, né? Pra que que serve? E você chegou a uma conclusão? Pra que que serve? Eu tenho a mesma coisa. Eu falo, tem que fazer umas coisas sérias. Falei, cara, não. Eu não vou fazer isso, porque a minha profissão é ser atriz. Aqui é outra história. E a minha medida é eu faço aquilo que me dá gosto, entendeu? Aquilo que me diverte. Realmente é aquilo que eu acho gostoso fazer. É isso que eu penso. Essa é a minha medida, sabe? E aí você tá lá de boa vindo uma música? Toda vez que eu forço, uma parada dá errado. Eu não posso... Eu não gosto de forçar, entendeu? Eu podia até estar ganhando mais dinheiro com o Instagram se eu forçasse algumas coisas. O pessoal fala assim... Alessandra, faz um negócio sem... Mas tipo, faz isso... Ah, sei lá, pra vender mais produtos e tal. Dá uma... Mas eu não consigo fazer nada que não seja espontâneo. Eu vou aprender também, né? Porque não é algo assim que eu... Ai, eu sou tão espontânea, né? Não é isso, mas é porque eu não sei mesmo. Mas eu estou treinando mais. Tipo... Wow